olá pessoal estamos aqui iniciando mais um vídeo no sítio Pelonha na vacaria de Daito e Valdemaneto os vaqueiros de águas belas e vamos mais um vídeo para vocês vocês gostaram do vídeo deixe seu like seu joinha se inscreva no canal faça seus comentários e bora o trabalho bom dia vaqueiro bom dia Daito essa do vídeo vale quanto Daito? 5 mil reais e a lactação dela é quantos litros Daito? num dia está dando 23, 22, 22, 23, 22, 5 mil no vídeo e essa outra Daito vale quanto? 5 mil, 5 quinhentos né? 5 quinhentos e qual a lactação dela Daito? é a mesma coisa aí 22 por aí né Daito? Primeira e segunda cria? é mãe e filha aí mãe e filha no caso é essa outra Daito qual o leite dela? 17, 18 vale quanto Daito uma vaca dela? 5 mil 5 mil também né Daito? é tudo num caso um só né? é do vídeo é o vaqueiro? não é vaca no geral é a outra essa daqui é a vaca né? é tem 4 quinhentos e 4 quinhentos e vale quanto essa vaca é o vaqueiro? 5 mil né? 5 mil também né? e essa outra é o vaqueiro? isso aí ela é no 6 mil bom já que é muito boa isso e quantos quinhentos de leite teria? 24, 25, 32 6 mil? e essa outra é o vaqueiro? essa é a anovilha anovilha é a primeira cria? é ano 18, 17 17, 18 no dia qual o valor dela? 4 mil, 4 quinhentos né? e essa outra vaca o vaqueiro? essa aí está tentando mais de 20 também no dia está acima de 20? tá, segunda cria ela segunda cria e uma vaca dessa vai quanto vaqueiro? é mais de 100 mil pontos né? 6 mil, 6 quinhentos e 3 né? e essa outra aqui vaqueiro? essa aí está apartando também essa mocadona é essa abertura? é 100 mil, é de 100 mil é de 100 mil? vale quanto a vaca do vaqueiro? não é uns 5 mil pontos né? 4 quinhentos e 5 mil pontos né? é apartada mesmo e essa aqui vaqueiro? i valendo 6 mil pontos né? tá em lactação? tá, tá raios de leite hein? quantos litros no dia? 15, 14, 13 Quanto, Vaqueira, essa vaca? 5 mil, né? Mil reais Tem que pular vaca, né? É, exatamente Essa aqui, Vaqueira? Essa, Vaqueira, tá dando uns 18, 19, 20 mil O valor dela, Vaqueira? 5 Fala em 5 mil, né? 5 mil, né, Vaqueira? 5 mil, né? E essa novelhazinha, Vaqueira? Essa novelhazinha boa, isso é a primeira 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 que também, né? Primeira que também É Fala a aplicação dela, Vaqueira O segundo A loja estava, a aplicação dela é 20, 22 20, 22 O valor dela, 6 mil, 10, 500, né? 6, 500, né? Essa outra, Vaqueira, vale quanto? Vale 6 mil, 10, 500, né? Valeu, Vaqueira Valeu, Vaqueira E essa aqui, Vaqueira? Essa aqui, Vaqueira? Já tá bastante, lhe tá pastada, né? Tá mojadona Tá mojadona Cobertura ou 6 mil? Não, é do boi Vale 6 mil? É, 6 mil, 5 mil, né? 5 mil, né? É, stop E essa aqui, Vaqueira? Tá mojadona, tô enchendo Você também É Quanto parida, uns 6 mil quanto tá lá, né? Qual é o valor dela? Aliás, a lactação dela, Vaqueira Ela tá apartada, apartada, né? É muito leite, é mais de 20 leite também Tem mais de 20, né? É, todos os dias aí É Esse seu também aqui, é a mojadona O valor dela tá em média de 5 mil também É de 6 mil pra cima Paridinho de uma vendada, né? É verdade Acima de 20 mil, né? Acima de 5 mil, né? Aí Deu um giro aqui É outra aqui, essa de Vaqueira, né? Tá de Vaqueira aqui E essa, Vaqueira? Essa é mais de 6 mil conto Ela é 7 mil conto A mojadona A lactação dela? É da mojada É da mojada 5 mil, 5 mil conto, né? 5 mil, 5 mil Era o que eu ia curando melhor Eu não vinha Vale quanta tal eu vinha? É uns 100 mil conto No dia dessa Três Acima de 20 É, não tira Filmo nois, filmo nois Tá, tirei ele o Vaqueira aqui Tirei um foto Pronto Essa aqui já acabou, viu? Marca mais de 20 Mais de 20, Vaqueira É, tá tirando na mão agora Tá tirando na mão O valor dela é quanto, Vaqueira? 7 mil na cabeça 7 mil, 3 mil Não, não, não graças O que é esse tour, Vaqueira? Era uns 3 mil conto, né? É um garfo bezerro É um bezerro, né? Tá com um ano e pouco Essa é a base É de 100 mil, Vaqueira? Não É, filmo no bilhadeu de lá de Zé Pilota Foi de Zé Pilota É que bilhadeu tá vindo Já tá vindo Agora vamos conversar com o Vaqueiro Valdemar Neto Netinho Ô Vaqueiro, essa vaca vale quanto hoje? É média de 7 mil 7 mil reais É novilha É novilha E o leite dela, Vaqueiro? Tá com 25 É uma vaca boa É novilha É novilha E essa outra branca, Vaqueiro? É uma vaca É uma vaca Vai no papel de uns 20, 20 20 20 e acima É, tá com 5 meses de amurso já Tá com 5 meses de amurso Vale quanto é essa vaca hoje, Vaqueiro? Acho que 6 mil, né? Tá com 6 mil, né, Vaqueiro? Pensa que tá lá dentro, Vaqueiro? Tá com 25 no dia 25 no dia Tá Ó, o valor de uma vaca dessa hoje é quanto, Vaqueiro? Acho que é uma média de 6 mil, né? 3 mil reais, né, Vaqueiro? Essa vaca preta aqui hoje O leite dela, Vaqueiro? Tá com 25 também Tá com 25, tá A média também de 6 mil A média de 6 mil, né? A média de 6 mil, né? A média de 6 mil E essa outra aqui, Vaqueiro? Tá essa aí, Vaqueiro? Tá com 20 mil aqui, 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 tá só agora Tá começando agora A média também de 6 mil É, é a média só É a média só de 6 mil É a média só, né? É É, o Vaqueiro Valdeir Mané É de Águas Belas Filho de Águas Belas Tá na região de Itaíba E essa é branca, Vaqueiro? Ela, né? Tá com uma média de 22, 23 mil E essa preta, Vaqueiro? Essa tá com 21, 23, 24 também 22, 23, a média de preço dela? Ela é de 6 mil 6 mil também, né? Essa é do vilho, essa é do vilho, essa é do vilho, né, eu quero colocar esse ladinho. Essa é do vilho, essa é do vilho, a lacação dela, Vaqueiro? Tá com 17, 16 mil. O valor dela? 5 mil, né? 5 mil, né? E essa é branca, Vaqueiro, é o lado. Ela tem 25 também. Ela tem 25, uma média de 6 mil reais. Ela viu só a semana passada, ela tem a badinha no leite. Ela é armada, armada, armada. Essa vaca é lavada, Vaqueiro, Valdemar. Tá apartada. Apartada? É, tá para ir para o mês. Para o mês, né? Sexada aí. Sexada de quem? É. Vale quanto é uma vaca dessa, Vaqueiro? 6 mil contas. 6 mil reais, né? E essa preta? Vai sem nada também, tá com certeza que eu te terminei. Sexada também? Você foi convencional, não segurou sexada agora não. É convencional, né? Eu te terminei duas vezes sexada, não segurou nenhuma não. Nunca perdi uma filha dela, disse. Agora seminei, duas vezes não segurou. Não segurou. Normal. É. E essa nuvilha, Vaqueiro? Vou fazer oito meses de almoço. Oito meses de almoço? O apartamento já mesmo. O valor dessa vaca custou quanto, Vaqueiro? Acho que os 5 mil, né? E a preta? As peças pretas são 6 mil contas. 6 mil reais, né? No vilha também esse armazém aqui? Essa pequena aqui no vilha. A média de preço dela? 5 mil grãos, né? 5 mil reais, né? No vilha também a preta? Todas 3 mil, 4 mil reais. Isso daqui é nuvilha? Isso daqui. Isso daqui. 5 mil, você lhe viu aqui? Ah, essa daqui. 5 mil, né? Tá palidinha. A média de preço é essa faixa que você tá dizendo, né? 5 mil reais. 5 mil reais. Sexado também, sim. Sexado. Sexado aqui também. Se não vira aqui, aí. Quantas horas estão sexado aqui? Não. Só essa. Só essa preta? É. Essa daqui não pariu agora, tá? Essa é pariu. Ah, essa é pariu essa daqui. Essa daqui e essa daqui. E aquela dali eu vou temar o bojinho. Faço primeiro que o bojinho pegou. Os novelhos, hein? Só pra experimentar mesmo. Tá com 7 mil reais, amor. Você não vê? Tá vendo? Tomara o filho nem massa. Vai. É, mano, isso aí, né? Já quero rodemar. Não, já quero. Não, já quero. Pode não. Já quero rodemar esse boi. É de seme? É. Vale quanto um boi desse hoje, rodemar? Sem. Não sei se. E o Gi? Eu comprei ele naquilo de... Das queimadas ali. Das queimadas, foi? Mas de seme também? Eu disse ele que é, né? Eu acho que o gado desse é de seme, né? É, com certeza. É. Vou encerrar aqui nos cursos dois, hein? Ele é de fora, ele não é daqui não. Bom, gente. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na fazenda dos vaqueiros. Valdemar Neto e o seu irmão, Daito. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva no canal. Faça seus comentários. E compartilhe esse vídeo com os amigos. E... 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 E...